Música Bom dia pessoal, mais um vídeo bom motovlog Eu estou com saudade de passeio, de motovlogger também Essa pandemia aí, reduziu bastante a nossa frequência de passeios Mas se Deus quiser, em breve vai voltar ao normal Acho que até o meio do ano, mais pra frente A maioria das pessoas já vão estar vacinadas e vai estar voltando Estou abrindo vídeo aqui, tem uma galera aqui de motoqueiro aqui na minha frente Estão fazendo passeio As Harley Legal, legal sair em grupo Mas o nosso vídeo de hoje vai ser em São Leopoldo Na loja do Cardoso Motos Como sempre, vou chegar lá, vou pedir pra filmar Se ele permitir, a gente vai estar fazendo esse vídeo Eu não conheço a loja, nunca entrei Só passei na frente Agora nós estamos aqui na rodovia do parque Vamos descer ali próximo a Sapucá e seguir até São Leopoldo Com essa falta de vídeo, de passeio aí Eu ando fazendo uma coisa que eu gosto também Que é tocar guitarra E estou fazendo uns videozinhos aí de cover de guitarra de rock Quem procurar no canal aí vai achar algumas músicas aí E em breve vai ter mais música que a gente vai tirando aos poucos E botando umas músicas trazendo rock pra dentro do canal também Quem gosta dessa parte aí Procura aí, vai estar achando alguma coisa Além dos nossos vídeos, como sempre aí, de mecânico Entre outros Mas era isso aí Vou estar desligando agora pro vídeo não ficar tão longo E como sempre, vamos abrir quando estiver chegando mais pertinho da loja Vamos entrar, vamos conhecer essa loja Fica aí, acompanha Quem não é inscrito no canal, tá chegando agora, já se inscreve E eu corto agora e abro o vídeo lá na frente lá Na frente da loja Tchau 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 Tem bastante moto Bem legal a loja ali E a plaquinha pendurada nas motos ali Conforme o vendedor me mostrou É o ano O preço e o KM O KM e o preço, agora não lembro ali Mas tá no vídeo, vocês vão ver Aí é, hoje tá trancado Mas essa volta aqui de Novo Hamburgo e São Leopoldo Sempre é bem trancado Mas a ideia do vídeo era estar mostrando aí Mais uma loja pra vocês Mais uma filmagem Pra quem procura motos aí É mais uma opção Dentre várias opções aí que a gente tem no canal Então, reforçando aí Quem não é inscrito, se inscreve Pra gente estar continuando Fazendo esse tipo de vídeo aí Pra ajudar o canal Pra gente poder estar Trazendo novos conteúdos Trazendo novas lojas Novos passeios Novas cidades Novos lugares Pra aqui Pro nosso canal Então, reforçando Como eu sempre digo A gente não tem Nenhum patrocínio Todos os nossos vídeos aí A gente faz por hobby A gente faz o que gosta E pra trazer A informação E tá mostrando Pra quem quiser conhecer Cidades, lugares, lojas E por aí vai Então tá Vou deixar um abraço Até o próximo vídeo Até o próximo passeio Fica com Deus E fui Tchau 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 Tchau